Tarsidro, véspera, escola quase entrando, um vice-campeonato para a Viradouro. Qual é a sensação de trabalho entregue, de dever cumprido agora? Sensação maravilhosa. A Viradouro já vem de quatro carnavais no pódio. E carnavais com histórias muito legais. É o meu terceiro ano aqui. Poder trazer esse grande enredo, esse grande tema da Rosa Maria, essa grande personagem da nossa história, que o grande público não conhecia. Isso já é uma grande vitória, a gente poder trazer luz a histórias silenciadas, principalmente de mulheres pretas, que sempre por muito tempo foram subjugadas. Então, felicidade. Hoje é dia só de festejar. Conseguimos entregar todos os nossos quesitos, principalmente os quesitos do carnavalês, que a gente fica naquela apreensão ali. Então, eu consegui entregar tudo. Então, isso deixa a gente um pouco mais aliviado e entendendo que a gente está no caminho correto. Isso é maravilhoso. A escola, eu sou suspeito de falar, mas a escola está lindíssima, para brindar ao público mais uma vez com grandíssimo espetáculo. O vice-campeonato chegar tão, tão perto assim, Bachuca, como que é isso? Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. É como eu te disse, a gente luta para alcançar o campeonato. Se eu fosse dizer para você, não, não, não deixa. Claro que deixa, é o nosso grande objetivo, é o grande objetivo da escola. Mas, assim, eu estou tão feliz. Ontem eu tive a notícia de que a história da Rosa está sendo contada no exterior, que a notícia da Rosa está sendo contada e estudada nas escolas públicas de São Gonçalo. Então, isso é mais do que um caneco. Eu acho que isso é levar uma mensagem e que isso vai se perpetuar cada vez mais, porque a gente conseguiu dar luz a essa história. E me conta, para 2024, como que fica a cabeça do carnaval? Já fica mirabolando? Tem aquela gavetinha cheia de enredo? Tem férias? Como que fica agora? Todo mundo que trabalha com criação não tem férias. Você está dormindo, você está criando. Você está aqui, você está pensando. Então, é claro que tem vários enredos em mente, mas agora vamos conversar estrategicamente para o próximo ano. Eu ainda não sentei também para conversar com os presidentes sobre continuidade, mas isso com certeza deve acontecer, porque a gente está ainda muito ligado nessa questão das campeãs. Mas vocês podem esperar da Viradouro um grande desfile para o próximo ano, um grande enredo, com tema contundente, mais uma vez. E que se eu fizer, a gente vai estar aí mais uma vez brigando pelo título. Muito obrigado. 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 Obrigado.